Os dragões de Zé Guilherme até começaram no controlo frente à Sanjuanense e ao minuto 4, depois de uma correria de David Saulé, Idrissa perdeu o golo de forma impensável. A Sanjuanense agradeceu o erro e surpreendeu 5 minutos depois com o golo que abriu o marcador. Cruzamento de Joel sobre a direita e no coração da área, Chadas lançou a surpresa no olival. Mas os dragões não tardaram na resposta, que começou ao minuto 12 por Tiago Couto, que permitiu uma grande defesa ao guarda-redes da Sanjuanense, Tiago. Ao minuto 18, o Porto deixou de ameaçar e concretizou. Bruno Costa deixou Idrissa na cara do golo e o número 9 azul e branco fuzilou o guarda-redes, restabelecendo a igualdade. A reviravolta surgiu ao minuto 25 com os mesmos protagonistas. Bruno Costa arrematou de primeira e obrigou o guarda-redes a defesa incompleta. Idrissa, claro está, com um faro de golo, deslizou para o 2 a 1. Ainda na primeira parte surgiu o 3 a 1. Paulinho batalhou com os homens de Sanjuan da Madeira e numa insistência arrematou de pé esquerdo para fazer o resultado com que o jogo parou para o descanso. Na segunda parte, o Porto fez mais três golos e continuou com o mesmo homem que fez o último golo da primeira metade. Paulinho começou e finalizou a jogada completando o seu bicho na partida. O pequeno Paulinho agigantava-se no campo e ao minuto 56 deu a escolher quem queria fazer o golo. Luís Mata pediu licença a Varejão e de cabeça fez o 5 a 1. O 6 a 1 final saiu também dos pés de Luís Mata, que entrou no segundo tempo, assistindo José Pedro, que assim colocou o ponto final no resultado. Os Dragões estão na próxima fase do Campeonato Nacional e na próxima semana cumprem a última jornada da primeira fase frente ao Feirense.